E cura, divina e libertação. E a escritura é São Marcos 16, do verso 9 ao 20. A escritura é São Marcos 16, do versículo 9 ao 20. Nós vamos ler apenas o versículo 15 e o 16. Todos juntos, como nós sempre fazemos. São Marcos 16, do verso 15 e 16. Todos. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creram. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Senhor nosso Deus, esta é a Tua Santa Palavra. Não pode falhar, Senhor. Que nesta tarde, ó Deus, ela venha a ter o efeito que ela deve ter em nossas vidas. Cada enfermo possa tomar esta palavra e sair curado. Cada atribulado, Senhor, com o coração atribulado, possa tomar esta palavra e sair aliviado. Cada um, Senhor, dos Teus filhos, seja beneficiado pelo poder da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar nosso hino? Tudo é possível. Senhor meu Deus, conta o povo de poder. Faz transportar o coração do meu tempo em ter. Que aos cargos se faz estabelecer. E em nós todos faz o fogo acelerar. Meu Deus, conta o que neste tempo vai teimê. Porque o Senhor vai levar o Seu poder. Todo é possível para aquele que tem. Verás a glória do Senhor apetecer. O meu pecado, o fogo santo vai queimar. O Senhor, o santo, o Senhor, vai batizar. Os pão perdidos, o Senhor, vai envoltar. O pão de postes vai agora começar. O Senhor, 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 o Senhor. O Senhor, 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 o Senhor Eu estou perdendo, se tanto vai perder, porque o Senhor vai derramar o seu poder. Tudo é possível para alguém que deu, terás a glória do Senhor aqui descer. O pregador, por Deus já está ousado, a escolha santa vai por causa de todo lado, gente doente vai sair daqui por lado. E quando tudo pode até ser revelado, eu estou perdendo, se tanto vai perder, porque o Senhor vai derramar o seu poder. Tudo é possível para alguém que deu, terás a glória do Senhor aqui descer. Eu estou perdendo, se tanto vai perder, porque o Senhor vai derramar o seu poder. Tudo é possível para alguém que deu, terás a glória do Senhor aqui descer. Eu estou perdendo, se tanto vai perder, porque o Senhor vai derramar o seu poder. Tudo é possível para alguém que deu, terás a glória do Senhor aqui descer. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Eu estava meditando aqui na Bíblia e na mensagem um dia da vitória, o irmão Brana fala que cada um daqueles heróis do Velho Testamento teve sua vitória, mas a vitória deles foram parciais, porque um dia chegou a morte. Ele fala aqui no parágrafo 77. Mas um dia, ali veio uma batalha. Ali desceu o chefe guerreiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ali houve uma Páscoa. Aquele foi o verdadeiro dia a ver. Depois de Jesus ter lutado e prevalecido, ele lutou contra cada inimigo que havia para ser derrotado. Houve um tempo quando ele foi desafiado através da palavra. Se tu és o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Você está com fome, como agora? Se tu és o Filho de Deus, você pode fazer isso. Ele poderia, isto é correto, mas tinha que ter um dia a ver. Ele teve a vitória sobre aquela tentação, vem. Ele desceu e disse, agora você pode ser uma grande pessoa. Você pode mostrar você mesmo o que você é. O levou até o pináculo do templo e disse, Pule, eu citarei as escrituras para você. Está escrito que ele daria aos anjos poder. A qualquer tempo que tu tropeçaste o teu pé sobre aquela pedra, eles te sustentariam. Veja, quão teólogo é Satanás. Vem para trás de mim, Satanás. Veio a palavra, foi o dia a ver. Ele veio para cada dia a ver. Ele chegou na presença da mãe e da mulher de Pedro, deitado ali doente com febre. A febre estava arrasando o seu corpo. Eles precisavam de ajuda. Ele aproximou e tocou em sua mão. Satanás simplesmente não suportava a sua presença. Certamente não. Então ele chegou ao lugar onde havia morte em uma família. Ele chegou ao lugar onde o homem chamado Lázaro, um amigo seu, havia morrido e estava sepultado e deitado ali na sepultura. E fedendo por volta de quatro dias. O corpo entra em decomposição três dias, setenta e duas horas decomposição. E ali era chegado o momento onde a vida e a morte se encararam. Ele é a vida. Ali a morte havia levado o seu inimigo. Era uma demonstração. Ele se aproximou da sepultura e ajeitou os seus pequenos ombros para trás e disse, Lázaro, sai para fora. Aqui pode ser você hoje estar tomado por uma enfermidade ou algum espírito tem te atormentado. O mesmo Jesus Cristo diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu posso te libertar. Eu posso te curar. Eu posso expulsar cada espírito, pois ele veio para nós sermos vencedor. No passado cada um venceu, mas chegou o tempo em que a morte tomou eles e levou. Mas Jesus Cristo veio e deu a vida. Oh, que grandeza, irmão. Você tem a vida eterna. O que é esta enfermidade? Uma simples gripe ou um câncer? Para Deus não faz diferença. Ele é o curador. Ele é o grande eu sou. Oh, que coisa. Aquela palavra seguiu. Ele era a palavra de Deus. A vida havia brotado por si mesmo. Lá de trás de algum lugar vem a vítima de volta com vida novamente. Você pode sair daqui hoje curado. Você pode sair daqui hoje libertado. Você pode sair de volta com o seu ente querido que está desviado se você simplesmente crer. Porque Jesus Cristo disse, tudo é possível ao crer. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Pois há dois mil anos atrás o próprio Deus desceu na terra e se formou homem. E morreu por nós e disse, está consumado. E nós estamos confiando no sangue de Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Receba a sua bênção no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem e sem amor não pode agradar. Fé mais fé, fé mais fé, amor mais amor. Que Deus nos ajude mais uma vez. Quero meditar na mensagem possuindo as portas do inimigo. A partir do parágrafo 32. Foi somente há pouco anos mais tarde, quando o julgamento veio à igreja e ficou toda agitada. Como é tão fácil para uma congregação de pessoas fazer algo, quando simplesmente não parece acontecer da maneira que isto tem que acontecer. Deus faz isto daquilo da... Deus fez... Deus faz isto daquela maneira. Deus traz força para a igreja. Pois cada filho que vem para Deus deve ser testado e provado. E testado. Ele deixa a enfermidade te atingir. Ele deixa vir as doenças sobre você. Para a verdadeira semente de Abraão. Ele permite isso por sua própria vontade. Ele permite um desastre. Ele permite que os amigos fiquem contra você. Ele permite que todas as coisas... E solta o diabo para te tentar. Ele fará tudo exceto tirar a tua vida. Ele fará tudo exceto tirar a tua vida. Ele pode te jogar em uma cama de aflição. Ele pode fazer com que os seus vizinhos fiquem contra você. Ele pode colocar a igreja contra você. Ele pode fazer quase que qualquer coisa. E é da vontade de Deus que Ele faça aquilo. Somos ensinados que isso é mais precioso do que ouro para nós. Então, Deus permite doenças, problemas, aflições para testar cada um de nós. Para testar nossas fés. Para ver se nós vamos ficar firmemente em teu caminho. A partir do parágrafo... 63 Bendito Senhor, tu tem visto essas mãos... Não, perdão. É a partir do... Falar a respeito da semente de Abraão. Deus tinha dado uma promessa para Abraão. Ele deu a promessa para Abraão quando ele tinha apenas 75 anos de idade. E a sua esposa Sara tinha 65. Deus prometeu para ele que ele teria um filho. E a partir desses filhos ali seria... A partir daquele filho seria abençoado. Seria a descendência dos filhos de Deus. Que os filhos de Abraão se multiplicariam. E estamos aqui hoje porque somos a semente de Abraão. Agora, que o Senhor possa acrescentar suas bênçãos à leitura das tuas palavras. Nós somos semente de Abraão. Pois estamos mortos em Cristo. Somos mortos em Cristo. Somos tomando em conta a semente de Abraão. E somos herdeiros com ele sobre a mesma promessa jurada. Somos semente de Abraão. E somos herdeiros de cada promessa que lhe foi dada. Mas quando as provas vêm, é aí onde falhamos. Mas eu creio que uma semente verdadeira de Abraão não falhará. Elas se colocarão tão corajosas e fiéis como era Abraão. Agora vemos que Deus não pode dizer nada ou fazer qualquer promessa a não ser que ele a cumpra. Ele tem que fazer aquilo em ordem para ser Deus. Ano mais tarde, quando este mesmo povo, o povo prometido, A semente de Abraão estava em uma jornada, indo para uma terra prometida. Lá havia uma porta que estava e estava contra ele. E era o seu próprio irmão Moab que disse, Tu não atravessarás a minha terra? Vejo que tu não atravessarás a minha terra. Ele diz, Se nossas vacas comerem qualquer grama ao seu bebê e quaisquer as águas, nós pagaremos. Então ele diz, Tu atravessarás esta terra. Mas a promessa de Deus permaneceu verdadeira. Então eles foram e chamaram os profetas deles Balaão. E o trouxeram para amaldiçoar seu povo. E aqui está o que ele disse. Eles tentaram lhe mostrar a pior parte da semente abençoada. Mas Deus lhe mostrou a melhor parte. Às vezes o diabo mostra a pior parte. Mas Deus tem algo maior reservado para cada um de nós. Com o passar dos anos, lá veio o chamado de Daniel. O qual estava na linha da sua semente real. E na linha da promessa, porque ele era a semente de Abraão. E nós também podemos dizer hoje que somos semente de Abraão. Olha a situação que está o mundo. O mundo jaz no maligno. Essa era pervertida onde o diabo está tomando conta. Mas tem um povinho aqui que Deus guarda. Que Deus cura. Que Deus liberta. Se você é que vem na intenção de ouvir Deus falar. Então ouça Deus falar no seu coração. Ou se você vem na casa de Deus e fala assim. Oh meu Deus, eu não aguento mais viver nessa opressão maligna. Eu não aguento mais viver com esse espírito mundano. Senhor, me liberta. Tira isso de mim, Senhor. E Deus está aqui para te libertar. Para te curar. Para te salvar. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus ontem. Hoje, eternamente. Hoje você está aqui. Busque. Hoje você está aqui para buscar. Para ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa acrescentar as bênçãos em cada vida de cada um de vocês. Que Deus continue nos ajudando. Que Deus continue permanecendo com a tua mão poderosa sobre nós. Que Deus continue nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. As promessas deste livro são minhas. Os capítulos, versículos e minhas. As promessas de Abraão são minhas. As promessas deste livro são minhas. As promessas deste livro são minhas. As promessas deste livro são. Os capítulos, versículos e minhas. Os capítulos, versículos e minhas. Tudo é meu esta palavra. Os capítulos, versículos e minhas. 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 Eu estava lendo hoje em São Marcos, quando aquele leproso se aproximou de Jesus. E ele disse, Senhor, se tu queres. E eu fiquei meditando nessas poucas palavras. Se tu queres. E a Bíblia nos ensina que quando nos aproximamos de Deus, de Cristo para pedir algo, nós precisamos ter temor, reverência, respeito e humildade. Nós somos o povo mais humilde da terra. E quando você se aproxima de Cristo para pedir algo, você não chega com arrogância. Como se Deus fosse obrigado a fazer algo por você. Você não chega com aquele espírito que você só quer se servir de Deus. Como tem muitos que fazem. Só querem se servir de Deus. Mas existe um povo que serve a Deus. E essa é a diferença. Porque quando você serve a Deus, você tem o evangelho completo. Você não chega em Cristo e fala, Senhor, hoje eu quero isso. Amanhã eu quero aquilo. Hoje eu quero isso. Hoje eu quero aquilo. Como se Cristo fosse um self-service. Onde você pode escolher o que vai e o que não vai levar. Mas você aceitou o evangelho completo. Tem coisas que o mundo fala, é amargo. Mas você fala, não, para mim é doce. Tem coisas que o mundo fala, isso eu não quero. Mas você fala, para mim isso serve. Para mim isso é bom. O mundo fala, esse irmão, essa pessoa para mim não é adequada. Cristo fala, para mim é adequado. Cristo te sustenta. E você serve a ele. E na serventia, você tem todos os benefícios do evangelho. Você tem a cura. Você tem a libertação. Tudo aquilo que o evangelho tem, você recebe. Porque você serve a Deus. E você serve com respeito. Eu quero pegar um parágrafo da mensagem. Mas no princípio não foi assim. Olha o que o irmão Brana fala no parágrafo 55. Alguém diz, bem, eu quero que você faça isso. Quero que você faça aquilo. Bem, irmão. Eu preferiria estar ali fora cometendo um engano. Ao tentar fazer algo correto. Do que estar tentando roubar das pessoas. A última esperança que ela tem. Da mesma forma que estava a sanção. Para todo mundo que estava ali brincando com sanção. Rindo dele. Ele estava derrotado. Era um homem sem esperança. Quem poderia falar que teria um final. Além da morte para sanção. Ele morreu. Morreu. Mas levou muitos com eles. E sanção naquele momento. Ele falou, Senhor. Um pouco mais. Ele não falou, Senhor. Eu já fiz tanto por ti. Eu já fiz tanto. Eu já matei tanto em seu nome. Eu já renunciei tanto no mundo. E agora que eu mais preciso. O Senhor me abandona. É assim que eu mereço terminar a minha vida. Nas mãos dos meus inimigos. Não. Não foi assim que sanção tratou com Deus. Não foi assim que ele conversou. Por quê? Porque sanção tinha intimidade com Deus. Sanção tinha evangelho também. Ele sabia que mesmo naquele momento. Mesmo no pior momento da sua vida. Você tem com quem contar. Irmãos. A coisa mais maravilhosa no mundo. É quando você está passando por um problema. E você sabe que tem com quem contar. Você lembra quando você era pequeno. E você tinha um problema. E você lembrava. Eu tenho meu pai. Ou eu tenho um irmão mais velho para me ajudar. Irmãos. Que maravilha saber que você tem um Deus para te ajudar. Você tem um Deus que tudo pode. E sanção naquele momento. Todo mundo pensava. Não tem esperança. Mas teve esperança para sanção. E continuando. Eu cometo um engano. Eu orei para centenas de pessoas. Que nunca ficaram boas. Irmão. O cristão pode viver. Colocar a vida dele inteira de joelho. Pedindo. 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 E o mundo fala. Deus não está te ouvindo. Deus não está te ouvindo. Mas ele ouve. Ele ouve. Eu já passei por lutas. Irmão. Que eu falava. Não tem saída. E chegou no final. Teve saída. Mas a saída que Deus me deu. Que Deus deu para a minha família. Era aquela saída. Que quem estava de fora. Olhava e falava. Mas. Deus te ajudou? Foi essa ajuda que Deus te deu? Sim. Foi essa ajuda que eu aceitei para mim. Deus ouviu minha oração. Eu não recebi. Aquilo que eu pedi. Mas eu recebi aquilo que eu precisava para mim. E aqui fala. Mas eu prefiro estar mostrando aquelas pessoas. Um Deus. Uma Bíblia. Um Cristo. Que realmente cura. Do que tentar roubar delas. A última chance que elas têm. De ficarem bem. Você diz que ama a humanidade. Retém essas coisas deles. E como estar dando. Tentando. Tentando dar leite a um bebê moribundo. E tirando isso dele. Isto não é correto. Há algo errado. A razão que fazem isso. É por causa do híbrido. Porque se eles aceitarem isso. Suas igrejas os colocarão para fora. Por causa disso. Irmão. Se você aceita a palavra de Deus. Mesmo que ela doa. Na sua carne. Você vai receber o que precisa. Você não vai receber. Nem tudo o que você quer. Como o irmão Natan pregou esses dias. Às vezes você fica pedindo. 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 E esperando de Deus. Que faça por você. Mas você tem que fazer a sua parte. Então irmãos. Quando você vier hoje aqui. Para receber oração. Venha crendo. Porque a palavra. Deus coloca homens ungidos aqui. Para orar por você. E às vezes você fala. Mas eu quero receber a oração do pastor. Ou eu quero receber a oração desse. Daquele. Para finalizar. Olha o que o irmão Brana fala. Quando eu estive. Não faz muito tempo. O irmão Aura Roberts. Eu recordo. Quando ele teve a sua primeira reunião. Veio até a minha reunião. Aqui em Santo Luz. Ou Kansas City. Numa tendazinha rasgada ali. Armada ali do outro lado. E ele disse. Irmão Brana. Você acha que Deus ouviu minha oração pelos enfermos? Eu disse. Ele ouve a oração de qualquer um irmão. Ele ouve a oração de qualquer um. E eu recordo de Tommy Osborne. Quando ele se trancou naquela noite. Quando o demoniado correu pela plataforma. Para me matar. Vocês lembram dessa história? Portland. Oregon. E então ele foi até a minha casa. E disse. Irmão Brana. Oh. Você acha que eu tenho o dom de cura? Eu disse. Irmão. Você é um jovem promissor. Eu disse. Se isto continuar. Como qualquer outro reavivamento. Isto acontecerá. E um companheiro. Não acha que tem um ministério. A não ser que ele tenha um de cura. Eu disse. Não pense sobre isso. Eu disse. Se Deus te chamou para pregar o evangelho. Ele te chamou para orar pelos enfermos. E eu disse. Apenas permaneça com isso. Vem. O seu pastor tem o mesmo direito de orar por você. Como qualquer evangelista no campo. E o seu pastor. Se o seu pastor não estiver ali. O seu bom vizinho. Salvo por Deus. Pode fazer o mesmo. O seu esposo. Ou o seu irmão. O seu filho. Seja quem for. Irmãos. Receba a sua bênção hoje. Venha crendo de coração. Aqui. Receber a oração. Cristo tem preparado. Algo muito importante. E bom para a sua vida. Você pode. De repente. Achar algo amargo. Mas no final. Vem o doce do mel. Que é o doce do evangelho. Que tonifica a sua alma. Que Deus abençoe a todos. Amém. Hoje eu vim para Jesus me salvar. Vem e também me levar e me curar. Com o seu poder de mim vai expulsar. Todo problema. Doença e mal. Dos meus problemas. Já estou a esquecer. A minha vida com Deus é prazer. Porque com Cristo eu estou a viver. Tenho coragem. Fé pra vencer. Tenho coragem. Fé pra vencer. Aleluia. Graças a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. Eu estava pensando. Muitas vezes. Deus faz uma promessa pra nós. Entrega algo a nós. E o diabo vem ali. Coloca uma dúvida. Na nossa fé. Na sua cura. O diabo. Quer tirar a sua cura. Quer tirar a sua libertação. Quer plantar uma sementinha da dúvida ali. Na mensagem. A grande comissão para 47. O irmão Brana diz. Então nós temos que lançar fora os raciocínios. Aquela mosca varejeira. Se cremos em Deus. Devemos nascer de novo. E quando um homem é nascido de novo. A sua natureza torna-se a de seu pai. Deus não tem poderes de argumentação. Ele simplesmente fala. E pronto. Você crê? Ele tem falado nesta tarde pra você? O que diz lá em São João capítulo 14 verso 14. Vamos ver. Ele simplesmente fala. E pronto. Se pedir-lhes alguma coisa em meu nome. Eu o farei. Olha ele falando pra nós. A sua natureza torna-se o pai. Deus não tem poderes de argumentação. Ele simplesmente fala. E pronto. Se pedir-lhes alguma coisa em meu nome. Eu o farei. São Marcos 16. Nossa escritura que lemos. Lá no verso 17. E esses sinais seguirão aos que crerem. Bom, nós temos que crer nessas coisas. A promessa é pra mim. É pra você. Em meu nome expulsarão os demônios. Então, se tem alguma coisa te atormentando, jovens, irmãos. É promessa nossa. Expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Se beber alguma coisa mortífua. Não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos. E os curarão. É promessa pra nós. É promessa pra nós. Isaías 53. É a escritura tão conhecida de todos nós. O que que diz? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras. Fomos sarados. E nós nos tornamos seus filhos. Não é de se admirar que as pessoas não possam crer no sobrenatural. Mas nós cremos. Aquela coluna de fogo está aqui ao seu favor. Basta você crer. Elas não tem nenhuma força com a qual crer. Elas tentam argumentar. Você nunca obterá isto. Apenas creia nisto. Deus disse assim. Então está determinado. Vamos lá na mensagem. Esteja certo Deus 73. O que que o profeta fala? E quando você houver preenchido o que Deus requer. Então tem uma condição pra nós. Não adianta eu querer viver a vida de qualquer jeito. E querer que o sobrenatural venha sobre mim. Não. Não vai funcionar. E quando você houver preenchido o que Deus requer. O que ele requer? A santidade. A oração. Todos os requisitos ali de um cristão. Então estes sinais seguirão aos que crer. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Aí é São Marcos 16. Pegarão na serpente. Se beber alguma coisa mortíva. Não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. É aquilo e aquilo é tudo. Esteja certo de Deus. Esteja seguro em seu coração. O que você crer é a palavra de Deus. Jó estava seguro. Sua esposa lhe dizia. Por que não amaldiçoas esse Deus e morres? Não. Você não adianta que você não vai ser curado. Não. Olha a mosquinha varejeira. Olha os argumentos. Olha os nossos raciocínios. Sua esposa lhe dizia. Por que não amaldiçoas esse Deus e morra? Por que você está piorando a todo tempo? Como o diabo gosta de lançar isto em você? Por que é que não tens melhorado desde que um giro com óleo? Não tens melhorado nada como estavas quando os pregadores oraram por ti. Olha as moscas varejeiras ali. Os pensamentos, os raciocínios que vêm para nós. Além do mais, aqueles ministros não têm direito de orar. É o que nós ouvimos com o Mão Marcos. O pregador não tem nada a ver. É sua fé no Deus vivo que se conta. Não é o que o pregador é. Porém, é o que Deus é. Não foi o pregador quem fez a promessa. Porém, antes foi Deus quem a prometeu. Não depende do pregador. Depende de Deus e de sua fé. Você pode crer que é Deus? Você pode crer que é Deus? Por isso, esteja certo de Deus. Esteja certo que aquilo é a palavra de Deus. E Deus está em sua palavra. É, devemos permanecer firmes. Não importa o tamanho das ondas. É, Pedro desceu. Começou a andar sobre as águas. Mas, de repente, olhou o tamanho das ondas. Olhou o tamanho da enfermidade. É um câncer. Não tem jeito. Os médicos dizem, vai embora para casa. Não. Não olhe o tamanho das ondas. Somente uma vez mais, 153. Tenha fé em Deus agora. Não duvides. Creia simplesmente. Mantenha a sua súplica até que Deus te fale. E diga. Te darei tua petição. Diga ao Senhor. Diga. Senhor. Estou aqui. Cego também. Tenho vergonha de mim mesmo. Estou aqui professando ser um cristão. E vivendo da maneira como vivo. Estou envergonhado de mim mesmo. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Cura-me fisicamente. Cura-me espiritualmente. Agora ouça. Faça-me teu. Sinto o teu Espírito vir sobre mim, Senhor. O irmão Brana disse que... Tu estavas aqui conosco. Você crê que Ele está aqui conosco? Eu creio agora. Porque sinto a ti. Você pode sentir a Deus neste momento? Eu sei que tu estás aqui. O Deus do céu responderá a tua oração. Simplesmente creia agora. Permita que a mensagem entre profundamente em ti. Simplesmente ore. Tenha fé. Não duvides. Creia somente. Creia somente. Expulse esses pensamentos para longe. E você terá os resultados diretamente do céu. É para isso que viemos aqui. Para receber dele. As bênçãos que ele prometeu. E está ao nosso favor. Creia apenas. Não duvide. Aleluia. O Salvador está aqui. O amoroso. Ele é o grande curador. Ele é o grande curador. Bendito Jesus. Você já ouviu a palavra de Deus. E agora você vem com fé. Você vem com esse formato de essa oração. O amoroso. O amoroso. O amoroso. O amoroso. O amoroso. O amoroso. Você quer que o Senhor seja gerado, receba a sua vida agora, nós vamos orar com os infernos, te levantando, você pode ir na internet também, creia nisso que você é o velho, não é a mão do pregador, é a sua fé. Você diz, nós estou enfermo, às vezes há algo, não pode estar muito bem, mas eu não sei se está muito bem, 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 eu também cura, Ele é o nosso pronto ao si, nós temos as pregações. De repente, por que não podem vocês, gente enferma, pensar nisso nesta tarde? Por que vocês não podem, que temem que alguém diga algo contra vocês, pensar nisso? Assim diziam de Jesus, mas de repente, ele é sujeito ao poder de Deus. Cada um de vocês, por meio de sua compreensão e de sua fé, está sujeito a todo poder que há tanto no céu ou na terra. Este poder pode vir sobre você, se você crer, este poder pode vir sobre você, faça a sua compreensão. Você diz, eu errei, faça a sua compreensão agora e venha receber a oração. A gente, eu não te louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. A gente, eu não te louvor, nome doce de amor, nome doce de amor, nome doce de amor, nome doce de amor. Nome doce de amor, nome doce de amor. O salvação. O salva, nome doce de amor, nome doce de amor. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu salvador, Senhor Jesus Cristo, chamando de salvo, o fim da voz de Cristo, a mais servir um bom fervor, nome doce de amor, nome do meu salvador, Senhor Jesus Cristo, bendiga e cantai ao nosso Deus, ao doce de Jesus Cristo, cantai com coração e voz, ao Santo Homem Cristo, nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu salvador, Senhor Jesus Cristo, nome digno de louvor, nome do meu salvador, Senhor Jesus Cristo, nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu salvador, Senhor Jesus Cristo, aleluia, 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 glorifica o Senhor amor, agradeça a Deus pela sua curva, pela sua libertação, obrigado Senhor Jesus Cristo, a tua palavra nos deu direito, amém, 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 graças a Deus, aleluia, aleluia, amém, 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 amém abençoe.